Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do estado de bem-estar social e contra o fascismo, alegrias. Alegrias apesar da ansiedade. Gente, faltam duas semanas pro primeiro turno. Faltam duas semanas pra gente liquidar essa fatura na primeira volta, como se diz aqui em Portugal. Aqui não se diz primeiro turno, diz primeira volta. Mas no primeiro turno. Isto dá uma ansiedade. A cada dia mais me cresce a ansiedade. De todas as eleições que eu participei, nunca pensei em que temos que ganhar no primeiro turno. A gente sempre jogou pra ganhar no segundo turno. Mas nesta é uma necessidade, é vital na luta pela civilização e contra a barbárie, ganharmos no primeiro turno. A gente tem que sair buscando voto útil, eu não sei mais o que fazer. Todos os brasileiros que eu conheço em Portugal, já votam no Lula. Só se eu sair perguntando, você é bolsonarista? Pra qualquer brasileiro? Se ele disser que é bolsonarista, como é que eu vou fazer pra virar o voto dele? Todos os brasileiros que eu conheço na minha timeline, nos meus grupos, já votam no Lula. Eu tô desesperado, não tem rivotril, não tem canabidiol que me faça dormir sossegado. Eu durmo e acordo pensando, meu Deus, primeiro turno, primeiro turno, vamos acabar, vamos liquidar essa fatura logo. Vocês aí, onde estiverem, por favor, cada um de nós tem que conquistar pelo menos 0,10% de um voto. Ou seja, se cada 10 grupos de brasileiros virarem um voto, a gente chega no primeiro turno e liquida essa fatura. Porque é de uma ansiedade, é uma situação esdrúxula. Eu só me lembro de ter passado por uma coisa dessa com um protologista aecista que eu arranjei há tempos atrás. Seguindo o plano de saúde, procurei um protologista perto da minha casa, era um cidadão simpático, mineiro. E ele me disse, o senhor é mineiro também, né, uai? Eu falei, eu sou nascido em Minas. Ah, então, o senhor é mineiro. Deita aí de ladinho, tira a calça e deita de ladinho. Sim, senhor. A situação já é constrangedora. Fazer aquele exame de dedo, a dedada. E eu digo a você que ele tinha um dedo que lembrava os dedos do príncipe Charles. Eram salsichas. Salsichas alemães, o tamanho do dedo do homem. Pois o sujeito era aecista, de direita. Era ele começar o procedimento, um, e ele começar a dizer, mas o Aécio é muito bom, né? O senhor vai votar no Aécio, o senhor é mineiro, né? E eu digo, Jesus, eu digo, é, é, acaba logo com isso, pelo amor de Deus. Mas o Aécio, o Aécio, nós temos que derrotar a Dilma, né? E aí, aí ele futucando e eu, 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 eu queria desmaiar, eu, me dá um sedativo. A primeira vez eu achei que foi um equívoco meu, que não era bem assim e tal. Mas como a gente fazia regularmente o exame. Quando voltei a segunda vez, lavei o dedão aecista de direita de novo. E de direita, era com a mão direita. Se ainda fosse com a mão esquerda, era de direita. O Aécio, né? Nós vamos ganhar essa eleição. O Aécio é muito bom, é bom demais. O Aécio, eu já não aguentava mais, pelo amor de Deus. Não, 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 era uma ansiedade. Quando chegava próximo do exame, eu já começava a pensar, meu Deus, lá vem aquele dedo de direita gigantesco, aquela salsicha verde, porque não pode ser vermelha nessa altura do campeonato, aquela salsicha verde integralista a me entranhar, as entranhas, até que eu consegui mudar de protologista e consegui encontrar um protologista de esquerda que votava no Lula. Aí era um paraíso. Ele começava o procedimento com a mão esquerda e dizia, tá gostando do Lula? Ele dizia, ah, o Lula é ótimo, ah, o Lula, eu chegava a cantar, olê, 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 olá, Lula, ah, Lula. Agora que estou em Portugal, aqui não temos protologistas lulistas ou protologistas bolsonaristas. Nem salazaristas mais existem. Existem protologistas profissionais. Ah, que saudades eu tenho na aurora da minha vida, do meu protologista querido, que os tempos vão trazer no primeiro turno. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.